Olá, eu sou a Maiane Serra e vim aqui apresentando um estudo titulado Reflexões sobre a adequação de equipamentos de produção individual para trabalhadores da Constituição Civil. Esse estudo parte da minha pesquisa de mestrado que está em andamento na minha diargonomia e eu fiz esse artigo com a qual eu falei é da minha orientadora, professora Ivana Márcia. Antes de tudo, temos aqui rapidamente o contexto do trabalho da Constituição Civil. Ele é bastante antigo, só que historicamente formado pela mão de obra masculina e com isso postos de trabalho, equipamentos, instrumentos, uma série de questões foram desenvolvidas visando um trabalhador homem e a injeção da mulher nesse setor é o fenômeno mais recente. Então, a gente tem que refletir se realmente essa injeção está ocorrendo de forma adequada, efetiva. E o objetivo do meu estudo é refletir sobre a adequação econômica de EPIs utilizadas por mulheres trabalhadoras na Constituição Civil. Para isso, o método do estudo foi uma revisão de literatura ar-sistemática nas bases de dados da CEL, no Google Acadêmico, no site da CAPES e em busca em análise de eventos diversos. Então, a gente tem aqui os principais resultados do estudo, desse levantamento bibliográfico. Temos aqui alguns autores, como o Luciano Tete Santos Neto, que entrevistaram trabalhadoras da Constituição, em que essas trabalhadoras indicaram que os uniformes, os vestimentos de segurança eram desconfortáveis, principalmente durante as atividades de que envolviam andanhos, montagem de estruturas metálicas e operações de sobras. E aqui já temos algumas condições arriscadas e que fica potencializada com a utilização de vestimentos desconfortáveis. No estudo de Rosa Inquirino, elas entrevistaram trabalhadoras da indústria da Constituição. Então, nos resultados dela, eu estreiei aqui que há pouca disponibilidade de uniformes voltados para vestimentos de segurança, voltados para trabalhadoras gestantes. Eu quero lembrar que a gestação é uma particularidade feminina, então tem que ser pensado nesse aspecto. E também, nesse mesmo estudo, as trabalhadoras mencionaram que o que era mais comum é que as empresas fornecerem luvas tamanho N, com a justificativa de atender homens e mulheres, que na verdade não atendiam, porque as luvas continuavam grandes para essas trabalhadoras. E é arriscado, né? Porque o guarda-se dos manuais, com alguns também escoçados, e a pessoa está utilizando uma luva grande, com baixa aderência, enfim. E temos que ser pensado nesse aspecto. No estudo de Mireles Veiga e Duarte, eles mencionam que em luvas e botas ativizadas na Constituição Civil norte-americana, já está comprovado que não tem conformidade ergonômica em termos antropométricos para atuar as mulheres. E no estudo de Olenbeck, entre outros autores, eles fizeram umas entrevistas com operárias e capiteiras no meio de luva focal. Um aspecto interessante é que essas participantes, elas tinham um tempo médio de trabalho de 15 anos, então estão bem adaptadas. Só que mesmo assim mencionaram a deficiência em diversos DPIs. E num estudo aqui sul-africano, mencionam que um atestimento de segurança não levava em consideração o formato antropométrico dos usuários desse país, que possuem as cinturas, pedras ou medidas maiores. E em algumas conclusões, na verdade, geram reflexões, a gente percebe que o considerável atraso no que diz respeito ao atendimento de DPIs para trabalhadores na Constituição Civil, e essa questão da inadequação de DPIs, ela não é só nacional, como também quase global, já que os estudos são de diversos continentes, e dos DPIs mencionados através desses estudos, não é uma generalização, mas as luvas e as vestimentas foram as mais mencionadas, foram os computáveis, e fica evidenciada que é necessária uma revisão informática em geral. E com essa parte teórica, espero que seja caminhada para a prática, para que os DPIs sejam revisados, visando o atendimento das usuárias, e que isso ocorra de uma maneira interdisciplinar. O governo do design e a economia, por exemplo. Aqui nas referências do meu estudo, e é isso, eu agradeço. Obrigada.